Boa tarde galera, essa galera qualificada, chique e bacanizada Estamos aí nessa sexta-feira maravilhosa aqui da BR-235, diretamente da Bahia para o Brasil e o mundo Sendo divulgado aí no cenário nacional, carregadinho aqui com o P-360 galera Estão passando aqui nesse sertãozão nordestino no nosso Brasil É fundamental que você assista o vídeo todo, não pula o vídeo galera, para você ver a beleza do sertão A gente vai mostrar ao vivo e a cor, o que vocês estão vendo as plantações de cana aí Mas lá para frente isso é cadinga, cerrado nordestino, beleza? Se você ver as estadas assim é porque choveu muito, tá vendo? Deixa eu ver o monte de manhaquim de Juazeiro A região aqui de Juazeiro e Petrolina E é bombascando aqui, fica verde, olha aí Ah, só vão aí A Panderléia Os buraquinhos na pista, né? Quando chove Ah, não, essa é tudo galera O asfalto aguenta, né? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Passar a retaguarda aí, a esquerda aí. Ratação de cana. Lá na frente foi um acidente, galera, olha aí. Passei de madrugada, tava lá o caminhão de laranja. Vamos lá. 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 o caminhão caiu dentro ainda é galera, esse negócio é perigoso a escada sinalizada desde manhã e tal, de madrugada ali dentro tomara que não tenha acontecido nada com o motorista a gente está lá tirando, como vocês viram aí por isso que é fundamental você olhar o vídeo todo porque vê o que está acontecendo pela frente porque na minha volta só escapa quem avoa o caminhão caiu dentro é galera, está cheio aí os açude esbarreram dentro das catimbas todo ano é assim né galera porque Deus sabe todas as coisas onde está precisando ele manda porque o Jardim é Deus o Jardim do Éder esse é o Jardim do Éder o famoso Jardim do Éder é o Jardim do Éder é o Jardim do Éder é o Jardim do Éder a espada é o Jardim do Éder é o Jardim do Éder que é o Jardim do Éder 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 já está com água aí no leite o que só tinha o leite né agora está com água é prova que está chovendo né aqui no sertão Aqui tem um povoado Lagoa do Boi Até a plaquinha ali já ficou branca A plaquinha de informação Assim mesmo vou mandar um forte abraço Pra toda a galera aí Lagoa do Boi Que são privilegiados Com a BR passando dentro Do povoado Nesta é Canudo 110 É o Crito da Cunha 172 Feira de Santana 366 É a distância galera Uma quilometragem BA BR BA é Bahia E BR é BR 235 Casinha ali verdinha Dentro do mato Aí faz bem que o Boi come Quando estiver seco né Fizeram a casa logo verde Aí o Boi vem Aí come ela Pensa que é capim Pensa que é parque Uma casinha verde Olha aí No lugar desse Tá verdinha agora Galera Mas tem vídeo aí Que vocês vêem É tudo seco aí Chega aí Vermelho Mas como está chovendo Aí tá verdinho Né Porque aqui Essas Caatingas São resistentes A seca Quando chove Parece um verão De coentro Mas todo Novinho Os mato Olha lá que novo bonito Chuva pela frente E agora só estrada Se você gostar de estrada Venha pra cá Galera Venha pra cá Porque aqui tem Mas vamos botar com força Vamos botar com força Olha É a Ema Candeluda Quem viu aí Passando aí na frente É aí No Pantanal Tem tudo aí Galera Você pra pegar um bode Aí tem que ser vaqueiro bom Um cavalo bom Pra pegar um bode Dentro dessas Caatingas Você viu a Ema ali As pernas dela É quase que nem É uma Ema É um passo grande Que tá super nona Quem corre é ela Dentro do mato Quem voa Ela voa Só que quando ela tá Bem apertada mesmo É que ela voa Pra fugir do Predador A não ser isso Ela só vai mandando Correndo por aí Cuidando essas Caatingas aí Desse cerrado Que quale Que. Te. Que. 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 Ca. E. Que. 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 Ca. Amém. Amém. Povoado Juá galera aqui. As casinhas vêm caindo, mas tem casa boa que fizeram agora ainda. Ainda vai pé da chuva pro galera aí. Ela veio pelo aí pela frente. Aquele morro ali mesmo galera. Chega fica vermelho. Olha como ele tá verdinho né. Tem muita pedra ele né. E agora ele tá verde. Esse morro aí. Olha ele saindo na frente. Fica seco fica mostrando as pedras. E agora quase que ele tá mostrando. As pedra né. Então verde que ele tá. Esse morro aí. Morro de pedra. Tá vendo aí né. Beleza. Vamos pra frente. Vamos pra estrada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí a chuva galera, chuva fina não me para pisar É a música do Roberto Carlos Falei a você, vou usar o limpador para ficar bem qualificado, chique e bacanizado Ela vem Nós vamos por aqui, açurelando Pois é galera, valeu então, pela sua presença aí, que vai assistir esse vídeo Comente lá o acidente, foi de madrugada e a gente passou agora Viu agora tirando o caminhão, foi um laranjeiro Beleza então, valeu, um forte abraço e tudo de bom Muita chuva vem pela frente agora pro galera Muita chuva vem pela frente agora Muita chuva vem pela frente agora